Bem-vindos às 500 milhas de Los Angeles, a última corrida de tempo. Foi um ano de surpresa. Vocês não podem fazer isso. Eu corro pra vocês faz 10 anos. Brick? Desculpe, Brick, já tomei minha decisão. Vou dar o seu número pra alguém novo. Eu venci duas vezes ano passado. Esse esporte está mudando. Aí, ô, Bob, Bob. Você sabe o que que tá acontecendo, Bob? Brick, ele... Oh, ele é espirro. Ué, você não é o Bob. Meu nome é Délio. Bob! 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 Boita, piada! Boita, meus amigos! Uma checagem final nos pneus e Storm chega na pole position. Manda ver, manda ver, manda ver! Vamos finalizar com uma ótima corrida! Manda ver, manda ver, manda ver, manda ver! Manda ver, manda ver. Música Só 40 voltas e o líder da corrida Chega o sol saindo para o porto Com o macrinho do suor Com o sol de só por mim e o sai de ser impedido Vai 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 Anda rápido Quinto vai rápido Eu tenho que voltar pra lá antes dele Quinto vai logo Olha o escondido Ele diz que vai lá fazer um ciclo de cada escondido Pai não Música Vai 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 Música Música Mas que pit stop foi esse? Meu camarada, ele tomou a liderança. Será que ele vai se manter? Tá tudo bem? Esquenta a tua esquerda, amigo. Tem uma carreira legal. Vou te aposentar do meu amigo. De novo na frente. Inacreditável. Marquinhos está perdendo posições. Perdendo posições. E rápido. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL